Olha aí rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Bebker Hall. E o destaque da semana é o seguinte. Uma menina tira uma selfie e captura a imagem de uma criança fantasma na parte de trás de seu carro. Melissa Kurtz, de 48 anos, estava levando sua filha Harper para um concurso de beleza quando a adolescente de 13 anos ficou entediada e começou a tirar fotos de si mesma. Então, a mãe afirma que ela, mais tarde, viu o rosto fantasmagórico de um garoto escondido atrás de Harper. Pesquisando o trecho da estrada que estavam viajando, Melissa descobriu que a selfie coincidiu com o aniversário de um acidente de carro mortal que ela acha que poderia ter envolvido o mesmo rapaz da foto. Múltiplos pesquisadores paranormais analisaram a imagem com um deles afirmando que a mão do fantasma parecia estar encostando em Harper. Mas Melissa diz que ela não estava assustada com a suspeita de assombração, pois ela alega que Harper é um imã para a atividade paranormal. Melissa, da Flórida, Estados Unidos, disse, onde a foto foi tirada, houve um acidente de carro há um ano exatamente. Quando eu fui investigar, vi que alguém foi socorrido e levado em um helicóptero. No entanto, eles não me disseram detalhes específicos quando eu perguntei o que me leva a acreditar que era uma criança, por isso eles não puderam fornecer informação. Eu não percebi isso até cerca de um mês depois, quando eu estava passando as fotos da minha câmera enquanto tirava fotos. Foi realmente um momento de oh meu Deus. Fiquei realmente chocada com aquilo. Incrivelmente chocada. Eu corri para o outro quarto e disse aos amigos que estavam comigo. Vocês têm que ver isso. Todos ficaram maravilhados. Eu acho que é muito importante para o mundo ver essa foto, porque eu sei que a real e nós éramos as únicas duas no carro. E você, o que acha? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bebkerral. E até mais.